Olá! Estamos vivendo um momento bem interessante no Brasil, um momento que nós podemos aproveitar de uma maneira bastante frutífera, mas eu percebo também uma certa dificuldade conceitual. Por isso eu gostaria de apresentar alguns conceitos de uma maneira bem rápida e simples, mas nem por isso simplista, sobre alguns dos principais elementos envolvidos naquilo que chamamos de democracia. Num sistema democrático, podemos verificar as seguintes instituições. A população, que podemos dizer também a sociedade como um todo, as instituições públicas e privadas que desempenham papéis mediante a sociedade e os gestores. Alguns são gestores de carreira, tanto das públicas quanto das privadas, e alguns são representantes. É na figura do representante que entra o elemento da democracia. Nós precisamos de certas instituições, como escolas, como hospitais, como estradas, aeroportos, e por aí vai. Então, certas instituições precisam ser coordenadas sob um ponto de vista geral, para a população como um todo. Mas, é necessário delegar gestores, gestores para intervir, tomar decisões. Em um sistema democrático, os gestores máximos são escolhidos a partir do voto da população, os quais deveriam ser representantes. Diversas vertentes de ideias podem se combinar, de modo a gerar representantes para uma linha ou para outra. E esses representantes, como que eles chegam lá? Chegam lá a partir de um processo de construção democrática, em que o povo verifica quem são os seus líderes. O que ocorreria se não tivessem estes agentes? Poderia existir alguém delegado por alguns requisitos, que muitas vezes se qualifica como ditadura, ou mesmo gestores profissionais. Mas, temos um sistema democrático, onde existem o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um com seu papel, cada um com a sua função, e eles interagindo com a sociedade. Existem mecanismos para essa sociedade se comunicar com o poder público, com cada uma das esferas. Por exemplo, existe a Ouvidoria Geral da União, que pode ser usada para comunicação com o poder executivo. Existe, aqui no Brasil, o Disque Câmara, que você pode utilizar para se comunicar com a Câmara dos Deputados. Existe o Alô Senado, que você pode usar para se comunicar com o Senado Federal, manifestar as suas opiniões. Num sistema democrático, você também tem acesso aos documentos que estão sendo tramitados, aos projetos de lei, aos projetos de emenda constitucional. Você pode acessar os sites do governo e baixar esses documentos, ler, ter a sua própria interpretação, entrar em contato com o seu representante, seja diretamente, ou seja, via os órgãos de comunicação livres e abertos que você tem à disposição, seja pela internet, seja por telefone. Você também tem as organizações sociais, as organizações de bairro. Você também tem, no nível municipal, as câmaras municipais, em que você tem um acesso um pouco mais direto, você pode participar, você pode assistir. Você tem também as sociedades profissionais, você tem os sindicatos. Então, toda uma gama de formas de você se comunicar com aquilo que se chama poder constituído. E sempre que você se manifesta, você toma partido de uma ideia. Você toma partido de uma posição. Interagir democraticamente significa tomar partido de algo. Tomando partido de algo, você abraça determinadas ideias. Abraçando essas determinadas ideias, você pode escolher um representante que vai intercalar a sua voz perante os órgãos de gestão. Não pode ser desenvolvido um sistema, nem numa família, em que todos fazem o que bem entendem, e ninguém sabe para que lado vai. Então, existe toda uma máquina para você interagir com o poder estabelecido, com os gestores da sua comunidade, que pode ser o país, que pode ser o Estado, que pode ser o município. Duras como essa, você só tem em uma sociedade democrática. É necessário uma renovação do processo democrático no Brasil. Ele está, digamos assim, envelhecido. Está saturado, está desgastado. Mas não é destruindo tudo que isso vai ser feito. A democracia no Brasil está há quase 30 anos somente. Ela precisa de um amadurecimento. Devemos aproveitar esse momento para reforçar as instituições, os veículos democráticos, principalmente os veículos de comunicação entre a população e o governo, entre os seus representantes. E se você não está contente com o seu representante, crie o seu representante ou construa-se como um. Nós precisamos do fortalecimento do movimento democrático. E democracia é tomar partido. Você precisa tomar partido para conseguir construir o movimento democrático.